Neste vídeo de hoje, vamos te contar como está Mônica Carvalho, a Gigi de chocolate com pimenta. A atriz hoje se dedica a uma outra carreira e ainda vamos te revelar quem é o marido da ex-atriz. A atriz Mônica Carvalho, 52 anos, retornou à televisão na reprise da novela de Valsir Carrasco, a Gigi de chocolate com pimenta, exibida originalmente em 2003. Há tempos não aparecia em uma novela da Globo, mas segue trabalhando na área artística e é bastante ativa em suas redes sociais. A atriz começou a trabalhar na Globo na década de 90, onde esteve em alguns títulos famosos. Seu primeiro papel foi na novela História de Amor, em 1995. Seguiu na emissora e conquistou trabalhos em A Indomada, 1997. Também esteve em Corpo Dourado, em 1998. Ela também fez parte dos elencos de Porto dos Milagres, em 2001 e Fina Estampa, em 2011. Um de seus papéis mais lembrados é o de Gigi, de chocolate com pimenta. A personagem é uma mulher de 29 anos, mas que tenta se passar por alguém de 18, já que quer muito encontrar um grande amor. Na época que a trama se passa, mulheres solteiras com mais de 20 anos eram mal vistas pela sociedade. Ela trabalha como garçonete no bar e restaurante do hotel e, ao longo da trama, se apaixona por Danilo, Murilo Benício. Depois de deixar a emissora carioca, Mônica Carvalho também trabalhou em algumas novelas da Record. A atriz esteve em Cidadão Brasileiro, em 2006, Caminhos do Coração, 2007 de Isabel, em 2019, e Gênesis, em 2021. Mas, afinal, o que Mônica Carvalho, a Gigi de chocolate com pimenta, faz nos dias atuais? Hoje, ela também é roteirista. Mônica Carvalho tem se dedicado a escrever histórias para as telonas. A atriz lança em breve o filme Sara, Lia e Leia, seu primeiro trabalho como roteirista, que tem como enredo a história de três amigas que viajam para o Nordeste depois de não conseguirem ficar juntas em um apartamento durante a pandemia. Em entrevista, no mês de fevereiro deste ano, ela falou sobre o processo de ser reconhecida pela nova profissão. Não dá mais para medir o talento de ninguém pela sua beleza? É algo tão ultrapassado. Muitas vezes você manda o roteiro e a pessoa nem te conhece. Não associam o nome Mônica Carvalho com a atriz. Eu já tenho uma paixão há muito tempo, mas agora, com o lançamento do filme, é que as pessoas estão sabendo. A artista também disse que sua volta para a atuação dependeria de um convite que ele fizesse. Porque hoje eu quero me entregar à porta que eu abri para mim. Quero dar continuidade nela. Revelou. A Gigi de chocolate com Pimenta é casada desde 2007 com a Laor Paris Júnior. A roteirista é mãe de Iaclara, de 18 e fruto de seu relacionamento com Ricardo Santos e Valentina, sete anos do atual casamento. Amém.